O nosso programa de hoje vai trazê-los aqui para Piracicaba, nessa grande cidade do interior de São Paulo, com aproximadamente 300 mil habitantes, onde aqui passa o rio Piracicaba, que originou o nome da cidade, dessa belíssima cidade. Aqui também nós temos uma rua muito conhecida, que é a Rua do Porto, para os amantes de gastronomia, onde a gente encontra um bom peixe aqui também nessa cidade. E hoje a gente vai mostrar um projeto muito especial, um cliente muito especial para a gente, porque ele já era um cliente nosso, que fez um loft, um projeto de um conceito de uma casa mais compacta. Esse cliente hoje é um jovem empresário nessa área de eventos, um promoter, e que faz as grandes festas, as melhores festas aqui da nossa região de Campinas. E hoje a gente vai mostrar essa evolução. A gente tem o projeto que a gente fez para ele. A gente fez desde o projeto, toda a parte de administração de obras para esse loft, que era um loft de 127 metros quadrados, com apenas um dormitório, mas com garagem para dois carros, com área de lazer, com piscina. Um projeto bem bacana, que ele aproveitou muito aí na sua época de solteiro. Quem quiser conhecer esse primeiro projeto que foi feito para esse cliente, quem tem o livro do Aquiles aí, é a página 114. Então é um projeto que a gente falou, tem desde garagem, mesmo conceito do pé direito duplo, apesar de ser um projeto compacto, ele é um projeto bem bonito, bem interessante. Então com salas, com toda a integração, sala, sala de jantar, cozinha, já com acesso também para a área de lazer, tudo bem integrado para que dê essa sensação de amplo, apesar de ser um projeto compacto. Quem não tem um livro, pode acompanhar também através do YouTube, que o nosso programa foi até esse loft na época, e mostrou tudo para vocês em detalhes. O tempo passou e esse rapaz casou com uma jovem aqui de Piracicaba, de uma família super tradicional aqui da cidade, uma família com mulheres belíssimas, e agora a gente vai conhecer um pouco dessa evolução dessa casa, que a gente veio de um loft também muito elegante, muito bonito, mas agora foi uma casa já bem mais pomposa, já com quatro dormitórios, já esperando todos os filhos aí, e a gente vai conhecer isso tudo em detalhes para vocês. Nós vamos começar já pela fachada aqui dessa casa, uma fachada com projeto do Aquiles, mas com uma mistura de neoclássico também, que anda sendo uma grande pedida hoje do escritório. A maioria ainda dos projetos, dos clientes que vêm de Manaus, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, ainda vem muito atrás do estilo do Aquiles, que são as formas orgânicas, que são essas linhas contemporâneas, que a gente vai ver que na fachada dessa casa, ele trabalhou com essa linha mais clássica, mas lá na parte do fundo da área de lazer, ela tem todas essas formas orgânicas ainda dele também, que é o nosso carro-chefe do escritório. Mas também, principalmente quem conhece bastante o estilo do Aquiles, sempre pede uma pitada a mais, e é isso que ele colocou aqui nessa fachada. Além do estilo contemporâneo dele, a gente tem umas pitadas também de neoclássico, que é sempre um clássico, ela está sempre muito pomposa, muito elegante, como a gente vai acompanhar agora em detalhes dessa fachada. A gente vai acompanhar agora em detalhes dessa fachada. As casas neoclássicas, elas têm sempre como um elemento, ela tem bem essa coisa da simetria, e um elemento central, que são esses frontões que a gente vê aqui, com esse pé direito, com essa coluna bem alta, bem imponente. No pé da coluna, a gente tem uns efeitos de iluminação, que à noite também dá um efeito incrível. As colunas do Aquiles trabalhou com esses efeitos bem confrisos, para dar esses efeitos de gomos, essas coisas bem emolduradas, que também saem da parte lisa, parece que a casa acaba tendo essa textura, esse relevo para fora. Uma outra característica também do projeto dele, são esses panos de vidro que a gente vê aqui da sala, com esse pé direito duplo, que deixa a casa bem imponente, bem chique. E na virada, porque a gente tem outro vidro com esse chanfro lá, que dá um charme, quebra, né? Essa coisa da fachada reta, a gente acaba trabalhando com esses efeitos de volumetria, e vai criando todo o charme da casa. Ele continuou, quer dizer, ele integrou esses dois copos, virando esse detalhe da moldura, que é esse detalhe de engrosso, que a gente tem no reboco. Essa mistura também do engrosso do reboco, com uma massa lisa e com o efeito de uma textura, acaba também criando um outro efeito, e vai deixando a casa cada vez mais charmosa. Outro elemento que a gente sempre encontra nos projetos do Aquiles são as palmeiras, mas cada estilo de casa, o paisagismo também acompanha esse estilo. Aqui nós temos essas grandes caizucas, que são esses pinheiros, meio com formatos diferentes, que compõem bastante, né? Que complementam esse estilo neoclássico. E agora, como não poderia faltar uma belíssima porta dessas pivotantes, nós vamos abrir a porta dessa casa, para vocês conhecerem em detalhes, que logo aqui na chegada nós temos uma escada, lindíssima, com as formas orgânicas aí do Aquiles, né? Onde já temos o grande pé direito alto, logo na entrada, demarcado por esse lustre de cristal, super imponente também, com um efeito bem bonito. E o grande charme da casa, quer dizer, a gente entrou na casa, todos os ambientes são integrados, mantendo aquele conceito como se fosse um grande loft, né? Então já temos a sala do living, a sala de jantar, e essa incrível vista, dessa área de lazer maravilhosa. Maravilhosa! 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 Do living, da sala de jantar, de toda essa área social, nós temos a integração com o home theater, através dessas portonas de correr, que pode ficar aberta e tudo integrado, como a gente pode fechar para ter aquele aconchego, do ar-condicionado mais concentrado, um som mais alto, sem incomodar os outros ambientes. E esse home, ele é muito bonito, porque além dele ter uma vista super bacana para a parte da frente da casa, onde a gente tem toda essa parte da vista do paisagismo aqui, que quando a gente quiser, a gente pode contemplar a parte externa também, ele tem também a integração e a vista para a área de lazer, que a gente consegue ver piscina, toda a parte da área gourmet lá no fundo também. As pessoas adoram conhecer o lavabo da casa, né? Vamos conhecer esse lavabo, que foi usado esse marrom imperial, e esse papel de parede com os tons bem fortes e bem chique. Aqui no pavimento superior, a gente já entra no suíte master, pelo closet, que é super grande aqui, a gente tem um espaço de maquiagem aqui também super bacana, e aí a gente já entra para a suíte master mesmo, né? Para o quarto master. Aqui foram usados esses tons pastéis, que deixam esse efeito bem aconchegante, então bem gostoso também de se ficar aqui. E daqui a gente tem uma varanda, que a gente tem a vista para a piscina, que é essa vista que a gente vai conferir agora, toda a visão da área de lazer da casa. E do closet, a gente também tem acesso à área do banheiro, que tem essas pias com duas cubas, esse box bem grande com os dois chuveiros de teto, e essa banheira com detalhe de jardim de cenário do fundo. E agora nós vamos conhecer o quarto do príncipe dessa casa, que é o Matheus, que tem um mês só de vida, bem pequenininho, bem bonitinho. E aqui está o quarto dele, bem com essa cara masculina, com esses bichinhos alegres, ao mesmo tempo bem sofisticado. E do quarto dele, também a gente tem vista para a área da piscina. E aí E aí E aí Aqui nós temos o quarto de hóspedes, ou do futuro filho. E aí também a gente vai ver que o banheiro a gente seguiu o mesmo conceito do outro, como pode servir como um segundo filho, também foram usados os tons bem clarinhos, já aguardando a família crescer cada vez mais. Aqui tem uma boa dica que a mulherada aí de casa vai adorar. Lembra aquele closet grande que nós vimos? Como eu falei que aqui ela é super bonita, super vaidosa, ela tem muitas roupas também. Então foi criado esse roupeiro, que é um ambiente só com armário, com acabamento um pouco mais simples, mas só para guardar roupa de fora a fora. E aqui nós temos o escritório também, que também pode se tornar um quarto irreversível, mas eles usam para escritório, um escritório bem bacana. Tem essa diferença de nível, que é esse degrau aqui, que a mesa fica nessa parte mais alta, nesse patamar, criando um charme e deixando ainda mais bonito esse ambiente. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Saindo da casa, quer dizer, a casa nós passamos por uma escada maravilhosa, vimos todo o living, a sala de jantar e a cozinha, tudo integrado, que tem tudo vista para essa área de lazer maravilhosa aqui. Aqui já bem com as formas do Aquiles bem demarcadas nessas lajes curvas, com essas colunas bem largas, bem imponentes e bem pomposas. Essa arquitetura, essa casa, ela tem uma coisa diferente aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A área de lazer está cada vez mais perto da casa, mais integrada com a casa. Mas aqui, como eles são muito festeiros, até vivem disso também, eles queriam que a área de lazer não fosse tão grudada na casa, para realmente receber bastante pessoas e que quem estivesse na área de lazer não tivesse tanto contato assim com a casa. Então o que que o Aquiles fez aqui? E uma preocupação nossa de não integrar, às vezes, a área de lazer com o corpo da casa era num dia de chuva, não ter essa integração, faltou alguma coisa aqui da cozinha, não ter... Então o que que o Aquiles fez? Essa grande passarela aqui, que criou uma volumetria maravilhosa na casa, cresceu a casa, porque se a gente olhar a casa do fundo para frente, as imagens vão conseguir mostrar para vocês. Ela parece gigantesca, né? Por causa desse efeito também dessa passarela aqui. A gente tem uma sensação muito gostosa, como se a gente passasse por um desses hotéis de resort, com essas colunas, com essa coisa meio grega, assim, tem uma sensação bem bacana aqui também. Então, ao mesmo tempo que ela é integrada com o corpo da casa, ela tem uma distância entre a casa e a área de lazer, que a gente passa por essa passarela maravilhosa e a gente vai chegar aqui na área de lazer. E seja da casa, da área de lazer ou passando por essa passarela, a gente tem vista dessa piscina cinematográfica. E seja da casa, Esse terreno, ele era bem caído para essa parte do fundo, mas aqui ele se projetou mantendo a casa num único nível e a área de lazer mais baixa. Essa passarela, ela, na verdade, também tem uma rampa, né? Que a gente dá até a área de lazer e da casa a gente também tem alguns degraus e daí de cima a gente vê toda a piscina aqui que dá um visual bem legal também. E essa piscina, ela ficou muito bonita porque ela tem as curvas bem acentuadas, que às vezes é até uma preocupação dos clientes se essas curvas bem acentuadas acabam não estragando o funcionamento mesmo da piscina. E aqui a gente vê que, pelo contrário, ele acaba criando vários efeitos, né? Como se fossem pequenas ilhas, assim, com bem esse efeito mesmo de um resort, deixando ela ainda mais bonita. E aqui nós temos também uma outra coisa bem legal que é esse efeito de prainha. Então, a gente pode tomar sol dentro da água. E bem pertinho, então, da piscina, nós temos a área gourmet, propriamente dita, que é uma área que aqui é onde acontecem as festas. Então, se aqui no fim de semana ficar uma bagunça, não tem problema, porque a gente tem uma certa distância aí da casa. Aqui bem aconchegante, com essa saleta aqui, com esse espaço pra mesa, o balcão, essa laje bem arredondada mesmo, que é super bonita. E a noite aqui também dá um efeito bem legal. E ainda, com tudo isso, sobrou um pedaço de terreno, que ainda a gente pode tanto manter como paisagismo. E eu gosto bem desse efeito desse paisagismo clean, assim, que fica... Parece que o ambiente cresce, formando esse cenário só com os muros. Mas aqui também a gente poderia usar pra plantar frutíferas, pra fazer um campinho de futebol, pra criar um laguinho com capas. Quer dizer, ainda a gente tem um espaço aqui pra deixar a nossa imaginação, conforme a necessidade que a gente for tendo na casa, que os filhos forem crescendo, e a gente sentir falta de alguma coisa a mais, como se fosse um gazebo, um ateliê, a gente ainda tem esse espaço esperando pra nossa criatividade aí. Saindo da casa, passando por essa passarela até chegar na área de lazer, a casa ficou com uma sensação que ela é enorme, mas porque ela é descumprida. Ele trabalhou ela de uma forma que quando a gente olha daqui do fundo pra frente, a gente tem uma sensação realmente de uma casa muito grandiosa. Infelizmente, o nosso programa de hoje está acabando. Espero que vocês tenham gostado dessa casa belíssima que nós trouxemos hoje pra vocês. Semana que vem eu vou estar aqui esperando vocês com um programa novíssimo, também cheio de ideias. Se vocês querem ver essa e outras casas, entre no nosso site www.arquillores.com.br ou www.arquillores.com.br ou através do YouTube. Lá nós temos mais de 100 vídeos. Queria agradecer muito também a visitação de vocês. A gente já bateu o recorde de mais de um milhão de visitas. Então a gente está muito feliz, muito contente com o resultado, com o carinho que vocês têm dado pra gente. E eu não me canso de dizer, né? Eu sou fã número um do Aquiles. Então cada projeto é uma inovação, é uma coisa diferente, é uma ideia nova que ele traz pra gente. E sempre de uma forma muito gostosa. Os projetos dele, cada ângulo que a gente vê, a gente tem uma sensação completamente diferente. Acho que só quem está aqui, quem pode sentir tudo isso que a gente tenta transmitir através do vídeo pra vocês, é que consegue ter o tamanho do que é essa arquitetura bem elaborada, essa coisa gostosa que só ele sabe fazer. Então eu queria deixar também pra vocês, já que o nosso programa, infelizmente, sempre é muito curtinho. E eu queria deixar uma mensagem pra vocês essa semana, que eu acho que tenha tudo a ver com os proprietários dessa casa, com a energia dessa casa, que tem um CD da Maria Bethânia que diz que a gente não pode viver sem amor, sem festa e sem devoção. Então eu acho que realmente quando a gente tem amor, quando a gente tem festas, né? Que a gente possa se alegrar, que a gente possa se divertir, que a gente tem fé, a gente é uma pessoa muito melhor e a gente vive muito melhor. Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês essa semana. E eu vou estar aqui, esperando por vocês semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho